Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal estou aqui na Total Nissan em Atibaia Vou mostrar para vocês esse Nissan Versa, esse aqui que é uma versão top de linha, né? Então no caso é um exclusivo, que vem com tudo, vem com câmera 360, o ACC, né? Então esse aqui na verdade é o top de linha do Versa, né? No caso aqui, vou explicar uma coisa também que eu aprendi hoje, né? Então no caso o Kix, ele vai ter a versão exclusiva, né? Porém ele tem exclusiva mais simples e o exclusiva com o pack, né? O pack de ACC, que se chama Pack Deck, né? Pack Deck Que vai ter o ACC, né? A diferença, farol em LED também É, na verdade lá tem LED também, mas a diferença maior é a ACC, tá galera? E aqui não, aqui no caso, ele, quando é o exclusivo, ele vai ser, ele vai ter assim o ACC, tá? No caso do Versa A chave está aqui na minha mão, função de abertura do porta-malas É, vou trancar ele Aí ó, tranquei ele É, ele vai ter o sensor na parte das portas, né? Para abrir, sensor de presença Você viu o DRL que acendeu, né? Depois eu deixo aceso para nós analisar certinho Tá faltando essa pecinha aqui, galera, mas É Foi alguma Alguma análise que eles foram fazer e acabou Não colocaram, né? No caso aqui, galera, ó, vai ter Vai ser mesclado, né? Sete halógeno Farol de neblina Halógeno E o conjunto óptico aqui tudo É LED, tá? Então no caso é LED aqui Conjunto óptico, DRL e o restante é halógeno, tá? Esse aqui nessa cor azul bem bonito, né? É, os detalhes em black piano Cromado aqui em V Que une com o detalhe do capô E aqui o radar frontal, né? Que fica na logo da Nissan Então no caso os com radar frontal É vidro É E o sem radar, ele é mais simples, ó Então é É fácil até de identificar, né, galera? Ele vai ter a câmera na frente também Fica aqui, ó, um pouco acima Nos retrovisores e atrás As rodas mudam também Aqui no caso as medidas São maiores, né? Que é 17 205, 50 Diamantada com preto Ó Repetidor de set no retrovisor A câmera Inferior aqui do Do retrovisor Função aqui de abertura, né? Outra coisa que muda também Antena Shark Aqui atrás, né? No caso O simples é rosqueável Tá? E E aqui atrás Outra coisa que vai mudar É É só isso, né? É mais a visão ali Da antena Shark, tá? Porque O outro ali também tem O sensor atrás Refletor traseiro E o O extrator, né? Que é um destaque Olha aí, ó No caso, galera O freio a disco Freio atrás não é disco, né? É tambor Certo? Então Vamos fazer a abertura Acabamento em couro No apoio de braço Tanto na frente Quanto atrás vai ter É tipo um Uns detalhes assim Tipo Fibra de carbono, né? Aí, ó As funções de abertura Aqui é cromado Retrovisores elétricos O banco No caso é couro Tá, galera? Aí, ó É o mesmo desenho Mesma ideia do outro, né? Tipo assim Ali O que muda é tecido, né? Esse aqui é um Advance, né? E aqui É o Exclusive O que vai mudar é só O que é couro, né? No caso é couro Mas o desenho é igual, ó Na lateral é mais claro Né? E Os traços são na Em transversal, tá? O airbag vai ter aqui em cima No banco Também O volante aqui, no caso Ele vai ter o couro Tá, galera? E o couro aqui, no caso Ele é um couro mais grosso Né? Ele não é aquele couro sintético Que Todos os carros tem, né? Quando é couro Normalmente Ah, tem um couro Mas não é um couro sintético É... Um couro grosso É um couro mais sintético Que no caso, ó Eu gosto desse couro mais grosso Passa uma firmeza Sabe? Um pouco mais áspero Então eu acho bacana Esse tipo de couro Do mais grosso, tá? É... Detalhes no aço A parte inferior aqui Vai ter... É... Aqui na verdade O piloto automático Né? E aqui Pra mexer na mídia Né? No caso O câmbio aqui É um CVT Que simula Seis velocidades Aqui na parte Do centro Dois porta-copos Dois carregamentos Então quem vai lá atrás Ou o passageiro Também dá pra usar aqui Né? Ar-condicionado aqui No caso Vou colocar Em parte de ignição Vamos ver aqui Olha só Missão connect Aceito Então aqui vai ter O ar-condicionado Digital De uma zona Né? Que Essa zona serve Pros dois lados Né? Então Você vai ter ali O... Começando em 18 graus E indo até 32 graus, tá? É isso, galera Aqui na parte inferior Entrada AUX E USB do tipo A Tomada 12 volts Porta-objetos aqui Que dá pra colocar o celular Num tamanho bom Mais acima Aqui já vira couro Tá, galera? No caso O ADVANCE pra baixo O ADVANCE é o intermediário Aqui é É um... É a mesma cor É uma cor mais clara, né? É mais claro até que isso aqui Porém é plástico, né? Ele tem uma imitação de costura No caso o ADVANCE Esse aqui no EXCLUSIVE Vai ter o... O couro, tá, galera? É um acabamento mais caprichado É... Mexendo aqui, ó Aqui já muda, né, galera? Eu posso até me bater aqui Porque já é diferente dos outros Ó Vai ter intensidade Do painel A iluminação, né? Deixar bem escuro Ou bem claro Apertando Pro lado Aqui vai ter Tipo uma bússola, né? Ó Deixa eu colocar aqui No caso Sempre tem que Vim aqui em linguagem Colocar português, né? Porque Acho que eu sou a primeira pessoa Que tá mexendo nessas configurações Então acaba que Aí agora tá em português No caso aqui, galera O piloto automático Ele fica aqui, né? Então Todos os sensores Ó O sensor de colisão, ó Então ele vai ter o sensor de colisão Vai ter o sensor De faixa também, né? Na verdade o ACC Ele fica lá na frente Tem alguns ACC, galera Que eles ficam aqui em cima, né? Aqui no caso Ele é lá na frente Porém aqui, ó Já anotei que não tem Um retrovisor fotocromático Tá? Acho que é uma coisa Que deveria ter, né? O carro já é top de linha A única coisinha que Chamou atenção do nada Agora foi esse retrovisor, né? Bom Espelhinho aqui Vai ter dos dois lados Iluminação individual Ou As duas de uma vez Tá? A saída de ar Tem um desenho bacana Na transversal No caso O piloto automático Ele só funciona Com o carro em movimento Então O convencional, tá, galera? O piloto automático Convencional Só funciona Se tiver o carro em movimento Tá? Então eu não consigo mostrar E A diferença maior é isso, tá, galera? Ele vai ter Também No caso Ele fica aqui, ó O sistema Dá pra desligar O controle de estabilidade, né? Quem quer fazer Uma arrancada mais forte Dá uma brincada No caso Vindo aqui Apertando pra baixo Ó Vamos aí, galera Apertando pra baixo Vai modificando aqui Aqui, ó Aí, galera Dá pra ver aqui, ó Auxiliar de condução Ponto cego Então vai ter o ponto cego também Né? O ponto cego Ele vai Apenas sentir Se tem uma moto Próxima, assim E tá num Num lugar onde O retrovisor não consegue enxergar Você não consegue enxergar Por exemplo, aqui Ele vai acender a luzinha ali, né? Isso também é outra coisa bacana Tá? E Resumo é esse Tá, galera? Agora vamos ali Pra parte de trás A iluminação Eu acho um negocinho Bem bacana, né? Que ele Ele meio que roda Então, tipo Não é um botão Que nem aqui Ali é diferente É isso, pessoal Agora vamos ali Pra parte de trás Aí a mídia dele também, ó Aí vamos ver a câmera, né, galera? Perdão Aí a câmera 360 graus Né? A mulher passão Que passou aqui do lado Tá vindo aqui Aqui vai ter No caso A câmera Né? As câmeras Ó Ficou avisando ali Que a moça passou Ela passou Apareceu aqui Né? Então Essa é a ideia, tá, galera? A câmera de ré Tem um esterçamento, né? Então Você virando Ele vai esterçar lá Tá? Olha só, pessoal Aqui no tampão, né? No caso Tem Um Carpete, né? São 482 litros De capacidade Um porta-malas realmente bom Né? Olha só Tudo encarpetado na lateral Iluminação superior Vai ter o estepe Do estilo temporário Ó, pessoal No caso Do tapete Dá pra ver Que é um tapete Macio, né? Ó, dá pra ver A assinatura versa É um tipo Um Essa ideia aqui, né? Tipo um Carpete mesmo Tá certo? Olha aí É aberto o capô Pessoal Manta acústica no capô Né? No caso Tentação no estilo simples Esse motor aqui É 1.6 De 16 válvulas Com corrente de comando São 114 cavalos O pico máximo, né? É etanol Ele é flex E torque aí De pouco mais de 15, né? São 15 Kilogramas força a metro 15,5 Mais ou menos Kilogramas força a metro De torque Acoplado ali A caixa automática De 6 velocidades Que na verdade Assim É um câmbio CVT Que simula 6 velocidades, tá? Ele tem um 0 a 100 aí Muito bom Mais ou menos ali Nos 10 segundos alto E velocidade máxima De 180 km por hora Tá? O peso Dele é um carro Bem mais leve Que um Um pouco mais leve Que um Kicks, né? Então ele vai ter médias De consumo melhor E o desempenho Também é melhor, né? Eu sou Assim Opinião minha, né, galera? Eu sou mil vezes um sedã Do que um SUV, tá, galera? Principalmente se for Um 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 Bonito assim, né? Um carro mais novo Bacana, né, galera? Olha esse preto aqui Esse aqui é um Advance, né? Ó Parte de consumo é 8 Cidade etanol Gasolina 11,7 Estrada 10 etanol Com 13,9 Na gasolina Quase 14, né? Então é um Exclusive 1.6 16 válvulas CVT O preço Vai estar tudo Lá em título Tá? Vou até dar uma filmada Aqui no grosso Desse aqui Que eu achei Uma configuração Bem bonita Porém eu não Não vou fazer o vídeo Dele de novo Porque eu já fiz um vídeo, né? Ficar repetindo muito Não dá muito certo não, né, galera? Mas ó Essa configuração de cor aqui Eu achei bem bacana, viu? Realmente o carro Bem diferenciado, hein? E o azulão também Também é bonito, né? Só que aqui já é Roda 17, né? Aqui no caso é menor E é isso, pessoal Resumo é isso Se gostou do vídeo Deixe seu like Inscreve no canal E aguardo vocês Para o próximo vídeo Valeu Tchau